Salve rapaziada, Felipeira na área, mais um vídeo se iniciando, suave da... É, voltamos. Dessa vez com um cenário diferente, porém eu fiz questão de manter a mesma camiseta e as mesmas cores de fundo desse vídeo que eu trouxe no canal há duas semanas atrás. Pra quem não tá ligado, nesse vídeo eu consegui simplesmente essa butterfly aí, que é maravilhosa. Então, mano, vamos dizer que essa roupa aqui me trouxe um pouco de sorte. E hoje eu vou tentar de novo um novo item. Bom, essa butterfly em questão do vídeo eu já vendi, nem tá mais comigo. Mas Felipeira, por que você fez isso? Ela era tão linda, mano. Realmente, eu gostei muito dela, mas eu precisava vender pra comprar as skins de sorteio. O sorteio atual do canal é de uma butterfly lore mais 20 estiletos. E, obviamente, eu preciso tê-las para enviar para os vencedores. O último sorteio, que são das cucres, já foram enviadas. Alguma galera ainda não aceitou. E esse sorteio de uma butterfly lore mais 20 estiletos já tá quase acabando. Então, corre lá no site felipeira.com pra preencher o formulário. Lembrando que é necessário depositar no keydrop pra poder participar. E a cada dólar é uma entrada. E aí, galera, será que hoje a gente vai dar a mesma sorte? Estamos com 1.300 de saldo e tem um eventinho novo, que é desse daqui do xadrez, pai. Império do xadrez. Hoje eu tô sem o meu mano Luqueta. Já dei um salve pra ele entrar. Tomara que ele entre já já, porque o moleque também me traz sorte, véi. Bom, eu já vou começar abrindo coisa cara, que foi o que a gente fez no último vídeo e deu bom, mano. Então, ó, 240 doll King's Defense. Mano, que peça aqui do xadrez é? É o rei? Cara, acho que é o rei, mano. É o chefão, né, pai? É a peça mais importante, talvez. Mano, eu não sei. 240 dólares. A possibilidade de itens são essas. Tem uns bagulho bonito aqui, hein? Caraca, só skin bonita, mano. As únicas coisas negativas seriam essa luva, essa shadow daggers, uma gut ou alguma K. Vamos lá. 240. Essa é a primeira do vídeo, galera. Vambora, mano. Caraca, mano. Let's go. Primeira abertura nesse novo cenário, hein, cuzão. Será que vai dar bom? Nossa senhora. A casinha não. 118. Cara, olha o que eu falei que não podia vir, né? Vamos dar mais uma chance. Vamos abrir mais uma. Caramba, véi. Bora. Meu Deus, tá dando medo já, velho. Já gastei. Caralpezinha. Tomara que seja flutibon pra pagar. Não veio flutibon. 103. Resumo por enquanto, hein? Gastamos 480 doll. Conseguimos só 220 juntando as duas skins. Ó, por sorte, eu já tinha um estileto aqui no inventário que eu tava abrindo em live. Então, eu vou coletar ela. Porque ela não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas é mais uma que vai pro sorteio. Então, já vou coletar esse estileto aqui. Enquanto ela não chega, vamos que vamos. Bom, fazer uma estratégia que eu costumo fazer. Juntando o valor das duas caixas, 480. Juntando as duas skins, 220. Então, vamos tentar um upgrade pra 490. Dessa forma, a gente vai ficar num lucro aí de 10 dólares. Caraca, já tem uma falcãozinha doppler. Mano, a chance tá baixa, só 40%, família. Eu fui. Meu Deus, modo rápido. Receba, caraca. Vamos embora, mano. Conseguimos recuperar. Beleza, então, mano. Apesar das duas caixas ter dado ruim. Deu ruim, vocês viram. Conseguimos recuperar no upgrade. Sorte que tem esse modo upgrade, mano. Salva muito, ó. Falconzinha doppler. Já tá bonito. Isso aqui já tá legal, rapaziada. Poucos minutos de vídeo. Já tamo com uma dopplerzada dessa. Fechou. Luqueta, tá aí? Cusão, já consegui uma Falcon. Já tô gravando. Eita, pega. Já consegui uma Falcon. Ó, olha a tela aí, olha a tela aí. Eu abri duas do xadrez, mano. Deu ruim. Mas no upgrade eu consegui pegar essa falcãozinha, ó. 490. Então, dopplerzada. Não sei se eu retiro. Vamos ver o que a gente faz. Ainda tem bastante saldo. Tem alguma sugestão? Ajuda nós, Lucas. Mano, você testou todas as caixas. Eu testei logo essa louca aqui do rei. Falei, vou gastar. Então, sorte igual a última semana. Ela não foi muito boa. Não, não deu bom ela não, pessoal. E essa de 350? Ai, mano. Esse Lucas quer torrar, mano. Vamos ver ela, pai. Rainha. Tio, não tem jeito. Eu não vi o que tem ainda. Ó, eu sei que a galera gosta muito de caixa cara. Afinal de contas, é o que pode vir os itens mais brabos. Mas também não é a realidade de todo mundo, né? Então, a gente vai abrir essa bem cara. E depois a gente abre uma mais baratinha. Demorou, Luqueta? Boa, boa. Vamos lá. 350. Vamos de receba. Vamos de receba. Receba, pai. Vem, Luquinha. Vem, Luquinha. Vem, Luquinha. A gente recupera o dinheiro. Vamos, Luqueta. Meu Deus. Não sei se paga, mano. É, então acho que não. Cara, não vou reclamar. Poderia ser pior, né? Poderia. Não vou reclamar. 350 pra uma faca de 300? De repente, daria até pra retirar isso aqui, tá, galera? Porque, deixando bem claro, usando o cupom Felipeira aqui no site, galera, não quero ficar toda hora falando de cupom, mas é a verdade. A gente ganha 10% bônus, tá vendo aqui na direita? Então, usando o cupom Felipeira, 10% bônus. Ou seja, um depósito aí de 100 dólares ia virar 110. Então, de repente, 300 ia virar 330 e já não estaria tão ruim ganhar uma faquinha dessa. Então, ó, cupom Felipeira e boa, além de tudo, participar do sorteio. Vocês estão ligados já? Agora, vamos uma mais baratinha, galera. Tem essa daqui de 12 doll. Essa de 6, 3 e 1. Vamos nessa ordem, tá? 12 e 75. Eu vou abrir duas, tá ligado? 25. Nem vi que pode vir. Vamos só esperar o resultado. Duas mechzinhas. Bom ou ruim, Luqueta? Não é bom, não. Mas é o que eu falo, mano. Tipo, não deu bom, mas a skin pelo menos é bonita, tá ligado? Diferente da Valve. Diferente da Valve. Diferente da Valve, mano. Dá skin ruim, só skin feio. Vem skin de centavos. Vem pra caramba. Mano, vamos ver o upgrade aqui como que tá. Vai, Luquinha. Ó, temos a Falcon, a Flip e umas baratinhas. Vamos juntar essas baratinhas? Tentar um upzinho? Eu vou tentar um up muito louco, mano. Sei lá, só pra resenha. É, eu tento arriscar nesses aí, né? Vai que. Ó, uma casa imóvel. Sei lá. 17%. Só pra... Só pra dar uma brincada. Ai, caramba. Tá, não veio. Não, beleza. Vamos fazer mais uma loucura? Mais uma loucura. Vai, 4 dólares pra 24. Opa. Mano. Tá bom. Tá bom. Ó, no resumo, tamo com isso daqui. São 800 dólares de skin. É muito bom. Só que ainda tem 600 de saldo pra gente brincar. E já vamos pensar numa meta, Luquinhas. Porque ficar só abrindo por abrir é foda. Eu criei uma faquinha pra combinar com a minha carra aquecimento de aço. Que tá lá no meu inventário, tá ligado? Então uma faca aquecimento de aço, acho que ia combinar. Vamos pesquisar uma aqui, ó. Casey Harner. É o que? Cara, beach, butter. Cara. Ó, no último vídeo a gente já pegou uma butter. Lembra? Aquela azul, tá? Aham, safe, safe. Então vamos tentar outro modelo. Quem sabe? Carambite. Um carambitezinho eu gosto, hein? Uma tailão é diferente. Uma tailão é legal. Mas acho que carambite é uma meta boa. Mano, esse Lucas quer estigar. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada se a gente fosse arriscar agora, ó. Quanto que ia ficar de chance, Lucas? Ó, uma minimal wear. Hum, dá pra brincar. Cara, mas dá pra garantir mais. Tamo com saldo, véi. Vamos abrir caixa. Chega desse evento do xadrez. Sendo sincero, eu acho que tem caixas mais interessantes, galera. Aqui embaixo tem outras de edição ilimitada que eu não testei, tá? Do ET. O que que é isso aqui, mano? Essa eu não vi não. Space knife? Foguete? Vamos abrir foguetinho? 42. É do Sérgio. Vamos abrir uma. Não sei como funciona essa caixa, mas tem um negócio legal. Se eu abrir ela 20 vezes, eu dei direito a outra. Cara, passou uma butter ali que eu nem vi. Passou três butter. Não tá ruim, tá próximo do valor dela. Vamos abrir outra, mano. Cara, essa caixa aqui tá dando curiosidade, hein, Lucas? Caixinha nova, tá ligado? Uma grafite sim, pai. Filha da mãe! Só mais uma, mano. Tá dando umas esperanças aqui, véi. É, então. Não tá? É, a caixa aqui só ficou na esperança, mas parece boa. Parece legal, mano. Holocase, pai. É as caixas que a Luquinha mais gosta. Mano, eu gosto. Quero nem saber. Tio, vou logo meter o louco. Strange. 2,99. Anders é the best. Strange, Lucas. 2,99. A Anders eu gosto pra caramba, velho. É uma das mais fortes do site. 470 de saldo. Essa aqui vai custar 300. Vai ser uma paulada, então, mano. Torce, Lucas. Torce, Lucas. Meu amigo, velho. Torce, mano. Torce, pai. Meu Deus do céu. Mano, entrei que bar e me madrugou. Caraca, mano. Isso aqui não foi bom, não, parceiro. Ainda teve 172. Vamos abrir o que o Luquinhas falou. Que a Anders, mano, 150 ela custa. E eu gosto também, velho. Tô ficando um pouco tenso aqui, rapaziada, nesse final de vídeo, porque tá acabando o saldo e a gente precisa de um item. Vamos aí. Não, relaxa, pai. A casinha. Cara, o float dela não tá parecendo tão chamativo. 118. É. Nas caixas, galera. Não me dei bem hoje, tá? Vocês viram aí? Não me dei bem? Vai ter que ser upgrade, cara. Vamos naquela carambitinha mesmo, Lucas? Vamos. Vamos tentar. Vê se a porcentagem tá boa, né? Minimal Air ou Field Tested? Mano, acho que uma Field Tested pra Minimal Air não muda muito, não. Então, vamos na Field. Porque ela é mais barata, então a chance vai ser maior, né? Também. Ó, só que isso aqui já dava. Ó, já tá... Nossa, tá muito bom, mano. Quer arriscar pra Minimal Air ou não? Será? Acho que vai ser ganância, velho. Vamos pegar a Field, velho. É. Põe tudo, ó. Se por tudo, mano, aí tá garantido quase, hein, velho. Você não quer tentar fazer em dois? Como assim? Tipo, coloca a Bloodsport e a luva. Ah, não. Senão vai ficar pouco, né? Entendi. Dá pra colocar essa e essa, ó. Ó, o que você acha? Ainda vai sobrar 90 da luva. Ah, não. Você tá com medo, né, cagão? Eu tô com medo, pai. Falar a verdade pra você. Então, ó, vamos colocar tudo. Só vamos deixar a luva. Vamos ver quanto fica. Ó, 72, Lucas. Sim ou não? Colocar a luva. A luva aí, deixa a K. A K é mais legal. Se for tudo, tudo fica 79, mano. Não tem como perder. Quer tentar tudo? Eu tentaria. Mas a gente vai sair sem nada. Se der ruim, cuzão. Mas não vai dar ruim, mano. 80. Meu Deus, ele foi. Lucas, meu Deus do céu, parça. Para, 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 para. Beleza. Vambora. 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 Vambora, rapaz. Cê é louco, mano. Eu juro que deu muito medo. Eu tô com muito peso na consciência. Não, não. Não, eu não ia te culpar, irmão. Eu não ia te culpar. Mano, eu ia te culpar muito. Cara, carambit Casey Hartnett. Será que ela vai vir em Blue Jam, Luqueta? Tenha chance. Vamos solicitar e vamos ver como ela vem, galera. Só solicitar que Drop vai mandar para nós a faquinha. Vamos ver o estado que ela vem. E ó, se vier boa, aí eu até aceito. Se não vier tão boa, capaz de eu recusar. E depois de um tempo, pedir de novo. Que ela pode vir com outro paterne. Com mais azul, de repente. Ou mais dourado. Sei lá. Oferta enviada. Daqui a pouco vai chegar e a gente analisa, Lucas. Chegou a ideia. Nova proposta de troca, vamos ver. Carambitizinha, caraca. Ei, ei. Pela foto, tá aparecendo dourada isso aqui, mano. Não, mas ó a pontinha azul. Caramba. Eu não sei se essa thumbnail aqui indica alguma coisa. Mas vamos clicar em responder. E a gente não precisa aceitar ainda. Dá para a gente visualizar. Cliquei aqui, inspecionar no jogo. Vamos ver, Lucas, como ela tá. Hum. Vira, vira, vira. Hum. Tá com azulzinho legal, tá? Cara, desse lado tá com azul. Mas eu acho que não é o playside, tá ligado, Lucas? Ou seja, a gente vai ver ela assim, ó. Dá para pensar, hein, Lucas? Não, acho que é esse aí o playside, não é não? Não, acho que é o outro. É só inspecionar na mão ali. É só inspecionar na mão. Ah, é verdade. Não, o playside é o outro. Viu? Toma. Caraca, meu mano. Lucas. Mano, eu vou ter que aceitar mesmo isso aqui, galera? Ah, velho, eu vou aceitar isso aí. Eu vou ter que aceitar isso aqui mesmo, galera? Carambitizinha, mano. Ó, Lucas, entrei no servidor que dá para inspecionar skins. E vamos ver. Nossa, tá com bastante azul, mano, seu louco. Ah, mas caralho, viado. Mano, tá com bastante azul, velho. Galera, não vai ter jeito. Eu vou aceitar essa faca, tá ligado? Field Tested tá com uma parte boa de azul. Eu vou aceitar ela. E, mano, depois eu vejo se eu vendo ela para comprar mais skins de sorteio. Ou se eu fico com ela por um tempo. Ou fico para sempre. Mas eu tive que aceitar. Seja bem-vinda, Carambit. Aquecimento de aço. Mano, zica, tá? Cara, esse lado aqui tem umas manchas de azul. Mas o mais zica é esse aqui. Que tem um azul bem predominante. E é o que vai ficar dentro do jogo. Já vamos dar aquele bizu, Luquinhas. Junto com, claro, a casinha aquecimento de aço. Que já tá equipada. Um craft polêmico do pai. Bora lá, Lucas. Vamos ver como que ela tá. A cá do pai, beleza? A casinha. Tem uma parte legal de azul já. Azuzinho, legal. Certo? E a faquinha. Receba! Ai, 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 ai. Tá com azul da hora, cara. Cara, com azul da hora. Tô da hora. Galera, comenta aí. Tá da hora essa Carambit ou não tá, mano? Quem não achar é louco. Quem não achar é louco. Cara, tá com azul bom. Tá com azul bom sim, mano. Muito bonita, velho. Valeu a pena, acho, Lucas. Mano, tá da hora, velho. Esse lado tem um azulzinho legal também quando inspeciona, ó. E Carambit é Carambit, né, galera? Saquezinho zica. Mano, boa. Lembrando, rapaziada. Sorteio atual. Uma Butterfly Lork. Outra faca que dispensa comentários. Mais 20 estiletos, fechou? Quem sabe do próximo sorteio eu não possa fazer de uma Carambit. Até mesmo essa daqui já vai estar no meu inventário. O que vocês acham? Comenta aí, mano. Pode ser. Essa aqui pode ser a faca do próximo sorteio, será? Mano, tamo junto. É nóis. E fui.